Oi pessoal, eu sou a Carminha do Diário da Carminha Seja bem-vindo aqui na minha casa e seja bem-vindo aqui no meu canal Obrigado mesmo, obrigado a todas as pessoas que estão passando e estão se inscrevendo Eu agradeço muito, mas se vocês gostarem, compartilhe as minhas receitas Se inscreva aqui no canal, me dê um like, todo esse tipo de coisa que todo mundo pede Mas deixa eu falar uma coisa pra você Eu fiz, eu tenho feito, fiz outro dia um pudim Aqueles pudim de padaria, aqueles pudim duros, que meu marido adora E hoje eu vou fazer um outro pudim Chegou o final de semana, eu vou fazer um pudim de leite Vai 800ml de leite, vai 3 ovos, uma lata de leite condensado, uma xícara de açúcar Gente, é muito, muito simples de fazer Então eu gostaria que vocês vissem, olhassem o vídeo até o fim Pra vocês verem que maravilha, que delícia que fica esse pudim Pudim de leite Pessoal, eu estou no Instagram Arroba Diário da Carminha Eu sou uma vovó blogueira Então me visitem lá, tá bom? Vou esperar, hein? Um grande beijo e vamos aqui fazer o nosso pudim de leite Vamos? Vamos lá São 800ml de leite, aqui tem 400 Vamos colocar mais Para dar os 800ml Como estava muito cheio, deu aqui 800ml de leite Aqui são 4 ovos Ovos Uma xícara de açúcar E uma latinha de leite condensado, tá? Vamos tirar o máximo que der Porque esses leites condensados estão caros, né pessoal? Então a gente tem que Tudo que der para tirar, a gente vai tirar Vai tirar Está saindo bastante ainda, tá vendo? É só ter paciência Pegar uma colherzinha menor Ou uma espátula E a gosto, ó Mas tirei Tudo, tá? Opa! Epa! Latinha foi para o chão Ai que raiva, gente Aí suja o chão Tem que limpar o chão Aí não dá, né? Bom, mas tudo bem São obra do ofício Agora nós vamos colocar Um pouquinho de De Vamos perfumar isso aqui Sabe? Ou você pode pôr um rum Uma vanila E eu vou pôr umas gotinhas de Colocar uma colher Ó De baunilha Pessoal, agora Desculpem da lata ter caído, viu? Já catei e já vai Para lá Agora eu vou bater isso aqui no unificador E nós vamos colocar na forma Vou bater no unificador E já volto Um minutinho Já bati Já bati Agora nós vamos Colocar aqui Para assar Olha Aqui agora nós vamos colocar papel alumínio E vamos Pessoal Nós vamos levar Esse pudim Em banho marinha Já com a água quente no forno Tá? Aí a gente vai Vai Deixar lá Olha que chegar uns 40 minutos Eu vou abrir Dar uma levantadinha no papel alumínio Colocar um garfo Se ele estiver bom Eu só descubro um pouquinho Para ele dar uma douradinha Que aí o nosso pudim vai estar pronto Certinho? Depois de pronto Eu venho mostrar para vocês Como é que ficou o nosso pudim Pessoal Pudim de leite Então ó Daqui 40 minutos A gente está aqui Beijo Olá O nosso pudim está O nosso pudim de leite está geladinho Nós vamos desenformar Olha só Que delícia Olha aqui pessoal Nosso pudim de leite Está prontíssimo Agora nós vamos cortar E servir Bom Nós vamos cortar O nosso pudim de leite Olha que lindo pessoal Olha só Nosso pudim de leite Nossa caldinha Se você quiser Eu deixei um pouco de calda Separado Mas não há necessidade Porque calda tem bastante aqui Mas se quiser pôr Mais calda Está aqui Pessoal Espero que vocês gostem Da minha dica de hoje Aqui O nosso pudim Pudim de leite Leite Uma delícia Pessoal Vale a pena Vocês fazerem aí Tá? Olha Certinho? Um grande beijo Fiquem com Deus E se vocês estiverem gostando do canal Fiquem aqui comigo Tá bom? Beijão Fiquem com Deus